Olá, turminha da Tia Kelly Costa! Tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram do pacotinho que a Tia Kelly enviou pra vocês? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e muito carinho pra vocês. Vamos lá para mais uma quinta-feira? Então vamos lá com o nosso bom dia! Bom dia, bom dia, o sol já despertou. Bom dia, bom dia pra vocês. Bom dia! E hoje é quinta-feira. Vamos para o nosso alfabeto! A, B, C, B, R, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R, S, T, U, V, K, L, X, Y, Z E hoje vamos conhecer mais uma letrinha. E sabe qual letrinha é esta? A letrinha L. E L do quê, Tia Kelly? L de laranja. L de limão. Quem gosta de laranja? Quem gosta de limão? A tia Kelly gosta de laranja, a tia Kelly gosta de limão. O limão é bem azedinho, né? L de livro. Quem gosta de ler um livro aí? A tia Kelly ama ler livros. Vamos lá para as nossas vogais? Vamos cantar com a tia Kelly. A, 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 A de abelhinhas. E, 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 E de escovinha. E, 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 E o índio já chegou. Vamos lá para os nossos numerais. Vamos repetir com a tia Kelly? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Muito bem! Vamos para as nossas formas geométricas. Vamos ver com a tia Kelly? Este é o quadrado. E que cor é o quadrado? Vermelho. Este é o círculo. E que cor é o círculo? Azul. Este é o triângulo. E que cor é o triângulo? Verde. Este é o retângulo. E que cor é o retângulo? Amarelo. A tia Kelly quer que vocês procurem aí na casa de vocês objetos quadrados. Está vendo? Igual este aqui, vermelhinho. E depois vocês contem para a tia Kelly quais os objetos que vocês encontraram. Combinado? Pode ser qualquer quadrado de qualquer cor. Está ok? Vamos brincar com o jogo da memória? Vocês vão pegar a apostila de vocês lá na página 113 e 115. Vamos lá? Está vendo? Primeiro passo. A tia Kelly vai ensinar vocês a como fazer. Primeiro passo. Destaque todas as peças da folha do livro lá da página 113 e 115. Misture todas as peças viradas para baixo. E depois as organize para começar a brincadeira. Vire uma peça de cada vez até encontrar o seu par. Tenho certeza que vocês vão amar brincar com a família, com o irmão, com o primo. Vocês vão amar brincar. Vamos conhecer a música das frutas, já que o nosso jogo da memória é de frutas? Uau! Maçãs! Tão brilhantes e vermelhinhas! Maçãs! 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 E o que vem agora? As laranjas! Laranjas! Laranjas, laranjas lá no meu pomar. Laranjas, laranjas é tão bom provar. Gostosas, docinhas e tão suculentas. De vários tamanhos, grande ou pequena. Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana! Bananas, bananas, são frutas tão gostosas São amarelinhas e muito saborosas Te deixa esperto, te deixa fortão Se gosta de bananas, cante junto a essa canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranguinho, moranguinho, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Uau! Moranguinho, moranguinho, parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geleia e milkshake também Morangos são os meus favoritos! Yay! Uau! Gosta das uvas! Uvas, uvas, bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro! Toma suco de uva e congela é mais gostoso Hum! Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas que colhemos hoje Aqui na minha bolsa Maçã Laranja Laranja Banana Porango E uvas Delícia! Espero que tenha gostado das frutas Qual a fruta que vocês mais gostam? Contem para a tia Kelly A tia Kelly gosta de todas as frutas Mas a fruta que a tia Kelly mais gosta é a uva E você? Qual a fruta que você mais gosta? Na unidade 2 nós vamos aprender corpo, ações e sensações Quais as ações do seu corpo é capaz de realizar? E quais sensações você tem ao se movimentar? Qual é o movimento realizado pelas crianças retratadas na imagem? O que vocês estão vendo? O que as crianças estão fazendo? Olha! Tem um aqui, ó Correndo na chuva Quem gosta de brincar na chuva? Tem um aqui, ó Sentindo o cheirinho das florzinhas Tem um aqui, ó Olha esse menininho Brincando de carrinho Agachado no chão E tem essa menininha aqui, ó Soprando uma florzinha, ó Vamos movimentar o nosso corpo também? Escolha uma imagem e faça um movimento parecido com o mostrado Depois, converse com a sua família Sobre a sensação de realizar essa atividade A tia Kelly quer saber qual a ação que vocês realizaram Pode mandar a fotinho pra tia Kelly Que eu vou ficar aguardando, hein? Vamos nos movimentar? Posso tocar minha cabeça Posso tocar meus ombros Posso tocar minha barriga Posso tocar minhas pernas Posso mexer meu corpo em cima e embaixo Posso mexer meu corpo para qualquer lado Posso mexer meu corpo em cima e embaixo Posso mexer meu corpo para qualquer lado Posso mexer meu corpo em cima e embaixo Posso balançar meus ombros Posso balançar minhas orelhas Posso balançar meu nariz Posso balançar meus joelhos Posso balançar todos meus ossos E aí, vocês gostaram de movimentar o corpinho de vocês? Vamos lá para a atividade da página 51? Nessa unidade, você vai conhecer mais o seu corpo e as ações e sensações relacionadas a ele. Converse com a sua família sobre o que vocês gostariam de aprender nessa unidade e registre. Algumas coisas nós já fizemos, mas tem mais algumas coisas para nós aprendermos. Como movimentos que o nosso corpo pode fazer, como cuidar do nosso corpo, as partes do nosso corpo, sobre os cinco sentidos do nosso corpo. E depois que vocês conversarem com o papai, a mamãe e a família, vocês vão pintar essa página e registrar o que vocês gostariam de aprender nessa unidade. Olhe o desenho da tia Kelly! Bons estudos e até a próxima! Um grande beijo e tchau, tchau!